Jogando desde 2013, o Faker teve que dar uma pausa em sua carreira porque ele tá machucado. A gente teve, no dia 2 de julho, Ateon perdendo um jogo pra Nongshin, com o Faker jogando. Por mais que Ateon tenha vencido a série, aquela derrota de um jogo pra Nongshin foi estranho para os fãs, foi estranho para todo mundo que acompanha ali o cenário sul-coreano. Só para vocês entenderem, a gente tem Ateon como um dos times favoritos, um dos times que tava ali no topo da tabela da Coreia, tinha perdido apenas uma série ali pra Nongshin. E a gente tem, então, do nada, eles perderam um jogo pra um dos times mais fracos, um time que geralmente não consegue tirar jogos desses times do topo da tabela, como era o caso da Ateon. Naquele momento, todo mundo viu que a Ateon tava jogando mal. E naquele dia, a Ateon fez um comunicado nas suas redes sociais falando sobre a ausência do Faker, que ele tava sentindo dores no braço e na mão direita, e que por causa disso, ele tava já passando por uma série de exames, indo pro hospital e iria tentar tratar isso o mais rápido possível. A Ateon deixou falando ali de um jeito comum que se não fosse nada grave, mas que o ideal era o fake realmente já ver isso, começar tratamentos, né, começar uma série de terapias, etc, ali, pra isso não se agravar. E agora, rapaziada, que começa uma certa crise ali na Ateon também, porque três dias depois disso, a Ateon teve que enfrentar a DRX, que era outra equipe extremamente fraca atualmente na LCK. Eu sei que vocês devem estar pensando na DRX, vocês pensam na DRX que venceu o Wurts, mas daquela equipe lá, apenas o Barry, foi quem continuou, se reformulou completamente ali o time, e eles vêm tendo resultados péssimos durante essa LCK de 2023. A DRX é uma das equipes mais fracas da Coreia atualmente, e a DRX venceu por 2x0 a Ateon. Essa foi uma zebra bizarra e que era bem inesperada, né? A gente tem, então, do nada a Ateon dropando um jogo pra Nung Shin com o Faker jogando, e a gente tem essa situação da Ateon perdendo pra Ateon, que foi algo que ninguém esperava. Depois dessa derrota pra Ateon, a gente teve a coletiva de imprensa, onde o Bang, o coach da T1, na época, ele falou um pouquinho sobre toda a situação, e ele comunica, né? Cara, a gente conversou depois da derrota pra Nung Shin e a gente decidiu que o Faker precisava descansar. Eles acreditavam que o Faker ia precisar de pelo menos duas semanas. Então, assim, cara, não seria uma série ou dois jogos ali, ou duas séries, que o Faker ia ficar de fora. Seria pelo menos duas semanas, que poderiam ser quatro séries. E do jeito que a T1 perdeu pra DRX, ia ser bem complicado de você imaginar como que tava realmente o nível do time, né? O Keria tava nessa coletiva também, ele falou que ele viu que, cara, ia ser difícil sem o Faker, e acredita que o time ia conseguir, pelo menos, chegar ali nos playoffs. Uma coisa legal de ver também é que o Keria, depois da derrota da DRX, pra DRX, né, ele entendeu que a performance do time foi fraca demais, e que eles estavam num momento ali de uma certa urgência. Agora, pra agravar completamente essa situação, dois dias depois que aconteceu isso, dois dias depois que teve essa derrota pra DRX, o Bang, né, que é head coach do time, ele se afastou do cargo ali. Pra quem não sabe, o Bang, ele vem jogando ali ao lado do Faker há anos, né? Ele jogou durante, ele participou do título da SKT de 2013, 2015, 2016 ali do Worlds, ganhou a MSI com o Faker, ganhou os três títulos do Mundial, né, o Faker, o Bang é realmente um cara que esteve já do lado do Faker há muito tempo, já teve depois passagem como treinador e jogador até em outras equipes, e já tem um tempo que ele tá ali na T1, e já tem um tempinho também que ele vem sendo, né, esse head coach, né, o treinador ali da T1. O Bang, pelo que a T1 falou, ele tava se sentindo responsabilizado pela performance do time, e ele achou que era melhor ele estar se afastando, ele estar deixando a equipe. Aí já começa a criar todo esse clima bizarro de crise também, né, rapaziada? No dia 8, né, alguns dias aí depois, na próxima semana, a gente tem a T1 ali jogando contra a Jandy, né, e a gente tem a T1 perdendo pra Jandy por 2x0, algo que já era esperado, se esse time perdeu pra DRX, imagina pra Jandy, né, rapaziada? O jogo contra a Jandy foi simplesmente bizarro, porque com a ausência do Faker, eles estão utilizando o midlaner Pob, né, que era o midlaner ali do Academy, que tá sendo bem fraco, ele é provavelmente o pior mid da LCK entre os 10 ali que estão jogando atualmente. Mas por mais que, beleza, o Pob é um jogador muito fraco, tá jogando mal, parecia que até um todo tava muito mal. O Honor tava completamente perdido nesses 4 jogos aí que a gente teve até esse momento aí, sem o Faker, ele tava muito perdido, ele não sabia pra onde ele ia, ele era pego no meio do rio diversas vezes, ele começava um objetivo sem poder começar um objetivo, né, o Zeus não tava conseguindo também ter aquela dominância que a gente tá acostumado, e o Keria e o Gumayush também a gente não conseguia ver eles dominando a rota, a gente não conseguia ver nem mesmo eles, né, fazendo boas teamfights, mesmo com o Gold, por exemplo, em alguns momentos a gente não conseguia ver, né, o Gumayush, por exemplo, tentando alguma coisa nem nada. Foi muito estranho, porque eu entendo a ausência do Faker, mas o resto da T1 tava muito estranho. Eu acredito que tem muita coisa relacionada também à confiança que o time tava, né, depois de ter perdido ainda pra DRX, parece que a T1 tava jogando com medo, algo que eles não tinham, né, e eu inclusive era um cara que, eu falava bastante que a T1 precisava de ter um pouco mais de medo, porque eles eram cara de pau demais, eles se arriscavam muito e tudo mais. Essa T1, essa T1, ó. Vamos falar de nível técnico? Mas eu realmente dei pra jogar a Série B aqui. Eu afirmo com vocês que ele não ganha. Gente, pelo... A gente teve uma coletiva de imprensa nesse dia também ali da T1, né, inclusive, só falando aqui, eu consegui assistir todas essas coletivas lá no canal do Horizon, né, que é o canal da Ashley, então é bem da hora, pra quem entende inglês, você consegue botar lá a legenda em inglês pra assistir, beleza? E olha só, o Gumayoshi contou, né, que ele e o time, eles estavam se sentindo muito mais perdidos, né, principalmente ali durante o mid-game, né, eles não sabiam direito, às vezes, o que fazer, etc, parecia que tava um pouco sem planejamento no jogo ali, e ele também comentou que isso tava afetando até mesmo a lane phase, que até a lane phase, que até a really game ficou mais difícil. A simples ausência do Faker parece que abalou completamente o time todo, então a galera parece que desaprendeu a jogar LOL, fica a impressão que o Faker tinha várias e várias e várias funções nesse time, né, pelo menos isso ficou muito óbvio quando você vê a diferença da T1 jogando com e sem o Faker. Hoje, dia 14, inclusive, rapaziada, eu sempre faço coestrinho da LCK lá no meu canal do Twitch, né, twitch.tv.br.catlol, cola aí pra você me seguir lá, beleza? E eu sempre faço essas livezinhas aí de madrugada aí, né, geralmente começa às 5 da manhã ali, durante a semana os jogos LCK, e eu assisti o jogo de hoje também ao vivo com o pessoal, a T1 enfrentou a Nonshin. A gente teve um jogo 1 onde o Zeus, né, foi realmente um cara que apareceu bastante, mas a gente via que a T1 tava com dificuldades de criar grandes vantagens, de utilizar certas vantagens também, parecia ainda um time que era bem melhor que a Nonshin, e não é à toa que eles conseguiram vencer por 2-0, mas tava estranho. No jogo 2, a gente já teve a T1 conseguindo acelerar um pouco mais a partida, etc, mas foi esquisito a gente ver a T1 em certas situações, realmente parecia que a T1 não era um time que conseguia fechar um jogo tão rápido contra a Nonshin, não era um time que conseguia pegar vantagens de uma maneira mais gradativa, assim, parecia até em certos momentos que o jogo poderia ficar um pouco arriscado, né, então, de novo, assim, a T1 jogou melhor do que contra a DRX, do que contra a Jandy, conseguiu não vencer por 2-0, mas ainda assim, tá estranho. E aí, qual que é a questão? O próximo adversário da T1 é a DK, né, vai ser na madrugada ali de domingo, de sábado pra domingo, às 3 da manhã, beleza? E a grande questão, a DK voltou a jogar bem, né, a DK aí é da Almond, Showmaker e Canyon, voltou a fazer boas partidas, o Deft tá destruindo também, então, é um time que tá num hype interessante, enquanto a T1 vem nessa situação aí mais de crise. E outra coisa é que, aparentemente, o Faker, de novo, vai ficar de fora, eles vão ter que jogar com o Pobbe, né, o Pobbe, o Midlaner ali que tá no time, vai ter que enfrentar, então, o Showmaker, né, o cara que já foi campeão mundial. O Pobbe vai ter um adversário bem duro pela frente ali agora. E, obviamente, teve coletivo de imprensa depois da vitória de hoje, e perguntaram pro Tom, né, que também já jogou como jungler da SKT, não sei se vocês se lembram, hoje ele é head coach e agora, entrando no lugar do Bang, fizeram a pergunta pra ele, cara, e aí, quanto tempo que vai demorar pro Faker voltar? Cara, mostrou que, assim, ele falou que ainda não tinha certeza, o Bang tinha falado duas semanas, essas duas semanas iam acabar na semana que vem, né, então ele poderia jogar contra a Home Alive na próxima semana, mas, aparentemente, eles ainda não têm certeza, né, que eles vão dar ali nos próximos dias alguma notícia, né, para os fãs. Então, aparentemente, o Faker não joga contra a DK também, e não sabemos se ele volta na semana que vem. Uma coisa interessante que o Tom também acabou falando na coletiva, é dele voltar a jogar screens, então, nem treinando em screens, etc, o Faker tá, então, não é como se o Faker não tivesse ainda jogando, mas ele tá, às vezes, pô, treinando um pouquinho, etc, então, aparentemente, o Faker ainda nem mesmo tá podendo jogar screens e tudo mais, então a gente não sabe quando que o Faker vai voltar. A grande questão que fica é essa, será que o Faker agora vai demorar muito pra conseguir fazer essa volta? A gente tem uma T1 que tá indo pra uma etapa final, e eles não podem ficar perdendo séries assim, eles podem acabar ficando numa posição complicada ali nos playoffs. A T1 atualmente tá 7-4, perdeu as duas séries pra Jandy, perdeu pra KT, né, que eu acabei esquecendo e falei errado no início do vídeo, né, falei que eles tinham perdido pra Jandy, e também perdeu aquela série pra DRX que ninguém entendeu nada. Inclusive, a DRX tá 3-8, pra vocês terem noção. A gente tem a DK 7-4 também, e a Run Alive tá 6-5, então, uma possível vitória da Run Alive aí já nessa próxima rodada, faz eles empatarem com a T1, e uma possível outra vitória da Run Alive, faz eles conseguirem ultrapassar a T1, caso eles vençam, né, a T1 na semana que vem, pra vocês entenderem. É difícil a T1 acabar a ser ultrapassada e nem mesmo jogar os playoffs, né, já que 6 equipes vão estar ali nos playoffs da LCK. Então, mas mesmo assim, né, cara, a situação da T1 é complicada. Se o Faker ficar fora, ou se quando o Faker voltar, ele ainda estiver mal, o time não conseguir se readaptar, etc, porque eles não estão treinando com o Faker, a situação da T1 pode ficar muito complicada esse ano, tá? E tem chance até mesmo deles ficarem de fora do Worlds. E aí, rapaziada, o que você tá achando dessa T1 sem o Faker? Comenta aí, que eu quero saber a opinião de vocês. Me segue nas redes sociais, segue aqui o Mais Esportes, deixa o like, que é muito importante, e se inscreve aqui no canal. A gente vai estar trazendo uma cobertura completa de tudo que tá acontecendo aí, quando que o Faker volta, quando ele não volta. Vamos ver quando que a gente vai ter novidades, beleza? Um grande abraço, valeu e... Falou! Tchau! 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 Tchau!